A tecnologia está a cada dia mais presente na vida das pessoas. A união de conhecimento técnico e científico aplicados ao uso de ferramentas vem facilitando a vida do homem moderno. Aparelhos celulares, computadores, caixas de som e até itens domésticos já se fazem essenciais na vida cotidiana. O Alexandre é filho do fundador e atual gestor da Multilaser, que há mais de 30 anos vem simplificando a vida de muita gente. A Multilaser anda muito de mãos dadas com a história da tecnologia no Brasil. A gente começou no ano de 87, trazendo cartuchos de impressora, tôneres, toda essa parte de copiadora e impressora. E depois fomos diversificando a nossa linha e lançando novas tendências de produtos de consumo sempre na área de tecnologia. Lançamos acessórios de computador, os notebooks, os tablets, os smartphones e uma série de produtos para todo tipo de uso.